Então pessoal, nessa aula a gente vai verificar uma questão aqui que vai deixar de funcionar os nossos testes. Então a gente pode abrir aqui um teste qualquer, gostaria até que vocês abrissem comigo esse teste, para a gente começar a entender algumas coisas aqui. Vamos abrir aqui a nossa classe de teste, está ali teste, teste e usuário da aula. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Se a gente rodar essa classe agora, essa classe de teste, o nosso teste salvar, vamos colocar aqui, tirar o comentário e deixar o comentário aqui no Busco por ID e vamos testar só o salvar. Se nós rodarmos isso aqui, qual é o problema que nós vamos encontrar? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se nós rodamos isso aqui, nós não podemos esperar que isso aqui funcione agora. E eu já vou explicar o porquê. Então vamos lá, vamos nessa. Então se der errado, está certo. Quer dizer que a gente está entendendo. Se der errado, está certo porque nós estamos entendendo. Aí nós vamos corrigir. Então vou rodar isso aqui e ele não pode funcionar. Então, beleza. A gente está entendendo o que está acontecendo. Aí olha só, nós vamos tentar entender um pouquinho mais. Nós recebemos um DAO exception, dizendo que não foi possível salvar. Está aqui a linha do nosso usuário DAO. Vamos salvar. Aqui a linha que causou, no pointer exception, na linha 25, lá embaixo, né? 24 mora aqui. Clica duas vezes. Olha só, onde que ele levou a gente? Ele levou lá, salvar. Então ele está dizendo que tem um no pointer exception nessa linha. A primeira coisa que eu descobri, quantos objetos nós temos nessa linha? Quantas instâncias nós temos nessa linha? E isso, nós temos uma instância do usuário, como foi dito pelo colega, e uma instância do... Tem duas instâncias. Então, quando você fala, quando tem um no pointer exception aqui, então o null pode ter dado só em uma instância ou em outra. Uma dessas duas. A chance de ser dada nesta instância é muito grande. Por quê? Porque quando que acontece um no pointer exception? Quando você tem esse pontinho aqui, ó. Quando você quer acessar alguma coisa de um objeto, ele não tem ponteiro, não tem referência. Então, por exemplo, está dizendo que eu quero acessar o método merge da instância EM, mas essa instância EM, que é a entity manager, está nula. Então, é como se fosse assim, ó. Null.merge. O que vai dar isso? Null.merge é null pointer exception. Entende? É isso que acontece. Então, já nós temos uma grande dica aqui, que o null pointer exception, ele vai estar do lado de cá, ó. Ele vai estar aqui. A gente nem tenta entender a suspeita agora do usuário, porque isso poderia ser o usuário, sim. Mas o erro estaria mais embaixo. Por exemplo, se a gente observar aqui, ó. Se a gente observar aqui, não tem mais nada para baixo. Aqui é o último. Se fosse dentro do usuário, seria mais um nível de erro ainda. Mas já morreu aqui. Então, isso quer dizer o seguinte. Quando você vê um ponto, então, essa instância acompanhada de um ponto, ela sempre tenta acessar um método, uma propriedade daquele objeto. Então, o null, o null veio daqui, o null pointer exception. Aí eu pergunto para você. Bom, tem um jeito de confirmar isso? Tem. A primeira forma de confirmar isso é fazer um debug. Então, a gente coloca aqui um breakpoint na linha 25. E na hora de rodar o nosso teste, vou tomar cá aqui. A gente, ao invés de rodar ele normal, assim, ó. A gente roda debuggers, tá vendo? De aí onde? Ele vai parar lá. O breakpoint vai parar lá. Ele vai rodar tudo. Na hora que chegar naquele momento, ele para. Então, a gente, ele pergunta se a gente quer mudar de perspectiva. A gente diz que sim. Aí vai adaptar todos os painéis aqui, ó. Esse monte de painéis aqui é para visualizar um monte de coisa relacionada ao debug. Aí, isso aqui é onde que está, né? Tipo, se eu for em um debug, ele mostra qual que é a pilha de métodos que nós temos aqui na hierarquia. Aqui são as variáveis do momento, os breakpoints do momento, a linha de saída e o console. Então, aqui, por exemplo, nesse momento eu vou passar o mouse em cima da instância. Olha como que ela está. Então, eu falo para vocês que fazer um debug é tirar uma foto do objeto. Vamos tirar uma foto do objeto, uma fotografia dele, tá? Então, às vezes você não sabe, puxa, como que será? Como que aquele objeto está naquele momento? Então, você vai lá e tira uma foto dele. Então, esse é o debug. Você tira uma foto dele. Por exemplo, eu quero tirar uma foto do objeto usuário. O que eu faço? Olha só. Olha, eu passo o mouse aqui em cima dele. Aí, ó, a fotografia dele. Ele está desse jeito nesse momento. Eu vejo ele como ele está na memória naquele momento. É pelo momento. É claro que o objeto pode sofrer mudanças. Então, você tem que pôr o breakpoint. Cada breakpoint quer dizer um momento. Um momento. Então, naquele momento, na linha 25 do código usuário, dao.java, o objeto usuário está daquele jeito. E o objeto entity manager está daquele jeito. Lembra que eu falei para você que a suspeita de ser o entity manager é muito maior do que a de ser o usuário? Eu expliquei o porquê. Entendeu? Então, ele está nulo. Agora, eu pergunto para vocês. Por que esse entity manager está nulo? Por que ele está nulo? Eu pergunto para vocês. Quem que instancia o entity manager? Olha só. Nós colocamos aqui. Quem que instancia? O Spring. O Spring que instancia o entity manager. Então, vocês concordam comigo que esse objeto aqui, ele tem que ser carregado pelo Spring? O Spring que vai carregar ele. Agora, quem que instancia o usuário dao? Por que nós colocamos repositório aqui? Porque a gente quer que o Spring instancie ele. Então, quando a gente coloca assim, quando a gente pede para o Spring, Spring me dê o usuário dao. Então, ele já entende que esse usuário dao depende do entity manager e também traz uma instância para ele. Só que o jeito que nós chamamos o usuário dao, a gente não pediu para o Spring dar ele para nós. A gente foi lá e falou, não, eu vou... Esquece o Spring. Eu que vou chamar o usuário dao. Tudo bem, se é você que está chamando o usuário dao manualmente, diretamente, então, é por sua conta em risco as dependências. Não é mais do Spring. Você não pode, você, chamar o usuário dao e querer que o Spring coloque as dependências para você. Então, você tem que chamar o objeto pelo contexto do Spring, aí ele sai varrendo as dependências e sai instanciando para você. Então, esse cara aqui não vai funcionar. Por quê? Por quê? Eu vou falar do Spring instanciar o objeto. Exato. Nós fomos manualmente, instanciamos o objeto. Não foi o Spring que construiu esse objeto. Aí você fala, é possível o Spring instanciar esse dao para mim? É possível. O que a gente pode fazer? Seria legal se a gente fizesse isso aqui. Bom, será que é possível eu colocar um dao geral aqui na minha classe de teste? E deixar ele quietinho assim, e falar para o Spring injetar para mim na classe de teste? Será que seria possível isso? Eu pôr um auto-wide aqui. Quando eu rodar a minha classe de teste, aquele usuário dao já vai estar instanciado pelo Spring. Logo, as dependências do usuário dao também vai estar instanciada, porque o Spring já criou muito, ele já cria toda a cadeia, todo o restante dos outros. Será que isso é possível? É possível. É possível, mas não do jeito que está aqui. Então a gente tem que integrar o Spring com o JUnity. Porque aqui o JUnity está sozinho. Aí eu pego e falo para o JUnity, JUnity, roda para mim o teste salvar. Aí olha só o que vai acontecer. Vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui. Para a gente ver. Sem medo, pessoal. Aí não pode ter medo. Beleza, rodamos o JUnity. Olha o que ele falou. A mesma coisa. A mesma coisa. Olha lá. Se eu visualizar isso aqui, aconteceu a mesma coisa. Mas por que isso? Por que isso? O nosso usuário dao está instanciado ainda. Eu não quero mais. Eu quero tirar ele daqui. Acabou. Tiramos o nosso usuário dao. Agora ele não está mais instanciado. Nós estamos esperando que o Spring injete a dependência aqui. Vamos rodar? Ixi, eu rodei, mas será que o Spring mudou o erro? Quer dizer, mudou a linha, né? Continua no UPPON intercept. Agora, quem está no UPPON intercept? Vamos clicar aqui? Dessa linha, quem você suspeita que está no UPPON intercept? Quantos objetos nós temos nessa linha aqui? 27. Temos quantos objetos? Dois. Quais são os dois objetos? Usuário dao e? Usuário. São as duas instâncias. Qual dos dois vocês acham que está nulo? Usuário dao. Viu? Pegou a técnica? É uma coisa simples. Depois que você pega a técnica, fica fácil entender. Esse cara está nulo. Por que ele está nulo? Porque esse auto-hard não funcionou. Por que ele não funcionou? Porque a gente não integrou ainda o teste do Jayunt com o Spring. O Spring, ele não conhece esse componente aqui. Teste usuário dao. Ele não conhece. Então, quando eu rodo essa classe aqui, está só o Jayunt sozinho tentando rodar ele. O Spring não conhece essa classe. Agora, eu tenho que passar essa classe para o conhecimento do Spring. Spring, carrega para mim essa classe. Você. Aí, automaticamente, ele também vai carregar a dependência, que é essa. Que também vai carregar a dependência, que é a outra. E assim vai carregar a dependência, a dependência, a dependência, a dependência. Agora, como que eu faço para integrar isso aqui? Então, vamos olhar o nosso materialzinho aqui. Aqui eu coloquei uma... Mostrei aqui para vocês o materialzinho que eu fiz aqui. Não, isso aqui é o material 1, né? Vamos dar uma olhadinha no material 2. Então, nós encontramos aqui no materialzinho 2 uma explicaçãozinha aqui das anotações, certo? Então, lembra que eu falei que a classe tem que ser conhecida agora pelo framework Spring? O Spring tem que carregar a nossa classe de teste para que ele possa fazer a injeção da dependência. Para que o Spring possa carregar a nossa aplicação de teste, nós vamos colocar um run with, dizendo que é o Spring Jayunt Class Runner. Então, é esse carinha aqui que vai carregar a nossa classe de teste. Tudo bem, ele vai carregar a nossa classe de teste. Só que eu preciso dizer, então, qual é o arquivo de configuração principal que contém as informações dos bins que ele vai carregar. Ou seja, qual é o arquivo principal do Spring? Nós vamos dizer o lugar. Ele está nesse lugar. SIC, MEAM, APP, WEBINC e tal, certinho. Transaction Configuration. Esse Transaction Configuration, eu posso dizer se é para ele, por exemplo, realizar rollback no banco ou não. Por exemplo, aqui, vai fazer rollback no banco? Falso. Ou seja, toda vez que rodar, ele vai rodar mesmo. Vai executar no banco. Vai fazer o commit no banco. Agora, se eu for, é para fazer rollback no banco? True. Quer dizer que ele vai testar. Por exemplo, ele vai ter o banco, faz o teste real, só que depois ele desfaz a transação, para que a gente não crie lixo no banco. Entendeu? Então, já começamos a ganhar alguns poderes aqui, quando a gente põe o Spring com o J1. O J1, em si mesmo, sozinho, ele não tem esse recurso de injeção de dependência. Mas, quando a gente manda essa classe de teste ser carregada pelo Spring, como é o caso aqui, então, agora, a gente já começou a ganhar alguns recursos que o framework oferece para a gente, ao ele estar integrado com o Spring. Então, nós vamos colocar essas anotações. A gente pode digitar elas. Digitar. Vou digitar aqui bem rapidinho. Pronto. Ctrl Shift O. Vai importar, né? Aí, nós vamos perceber uma coisa. Que essas classes não estão no classpath do nosso projeto. Essas classes, porque cada anotação dessa, ela é uma interface. Existe um arquivo para elas. Elas estão dentro da biblioteca. Então, perceba que elas não estão dentro do nosso projeto. Não foram em Ctrl Shift O. Não são reconhecíveis. Por que isso? Está faltando biblioteca. Está faltando dependência. Então, olha só um detalhe. Perceba que nós não temos no classpath do nosso projeto, as bibliotecas. Entendeu? Ou seja, ele não conhece essas classes de integração do Spring com o JUnit. Então, para isso, a gente precisa colocar essa dependência. Que é uma dependência do SpringTest. Ou seja, aquelas classes que integram. A gente copia o SpringTest. E vamos colocar ele dentro do nosso... Aonde nós vamos colocar isso aí? Aonde? Dentro do nosso POM. O POM nosso. Olha lá. Coloca aqui. Salva. Agora nós temos a dependência necessária para a integração do Spring com o JUnit. Com isso, nós podemos voltar aqui na classe de teste e dar um CTRL-SHIFT-O e ele milagrosamente importa tudo. Perceba. Está vendo? Milagrosamente importou tudo. Ele conheceu a Run, que diz qual é a classe do Spring que vai rodar. que vai rodar. Então, a gente colocou essas quatro anotações. A gente colocou que quem vai rodar, a classe do Spring que vai rodar, o runner, o runner dele. Onde que está o arquivo de configuração do Spring, que é o caminho. Colocamos uma configuração de transação. Quem vai ser o nosso gerenciador de transação? Esse transaction manager aqui, está vendo? Esse transaction manager, ele foi declarado. ele é um gerenciador de transação que nós construímos. Ele é onde? Lá no application context. Se você abrir esse arquivo aqui, application context, só entenda. Lá embaixo, nós criamos um gerenciador de transação chamado transaction manager. Então, nós estamos dizendo assim, Junt, ao rodar essa classe de teste, use essa transação. É esse gerenciador de transação. Beleza. Além disso, nós estamos dizendo, rollback false, ou seja, faça mesmo o commit no banco de dados. Eu quero ver a coisa lá no banco. Se não, você pode fazer um rollback true e aí ele faz o teste apenas e não enche o banco de dados necessários. Às vezes, você tem um banco de dados que já está sendo usado e você não quer estragar os registros do banco. Aí você rola tudo com rollback true. Você testa, você precisa saber se está funcionando, mas você não suja o banco do cliente, por exemplo. Você não coloca dados do seu teste, ou lá. Você não vai cadastrar o jão no banco do seu cliente. Entendeu? Mas você precisa rodar um teste no banco dele, mas e aí? Mas você não quer criar um registro lá. Não quer gerar um novo ID na CX do cara. Entendeu? Então, você usa o rollback true. Então, neste caso, me parece que agora o nosso teste usuário down, ele já trabalha integrado com o spring. Quer dizer que agora todos os objetos que a gente depende do spring, que estão sendo gerenciados pelo spring, que a gente vai usar a injeção de dependência, o nosso teste também consegue injetar. Vamos rodar o teste e salvar? Olha só. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se isso der certo, aqui não pode dar mais nulo. Não pode dar mais nulo. Então, nós vamos clicar para o direito. S. Eu vou fazer até o debug S nessa linha. Vou para ele aqui. Na linha 34. Eu vou fazer um debug. Só para a gente dar uma olhadinha. Primeira coisa que ele falou é que ele não encontrou. Deu pau. Nem começou a rodar. Ele falou, você me falou que um tal de application context, mas eu não achei esse cara. Então, já deu um pau ali na hora de criar do spring e carregar a nossa classe de onde já não conseguiu. Então, já deu problema ali. Então, nós temos que conseguir decifrar esse problema. Se ele falou que não encontrou, então, quer dizer que nós temos um problema. Deixa eu voltar que saia do ambiente de bug. Um problema no caminho. Então, vamos verificar. tem esse webinf. Vamos verificar. Ah, é porque ele ainda não está dentro do webinf. Depois a gente vai entender o porquê disso. Por enquanto, ele está soltão aqui dentro do resources. Então, a gente apaga aqui dentro do resources. Olha só o local onde ele está aqui. Então, vai ser assim. src barra name barra resources resources barra application content. É ali que ele está ainda nesse primeiro momento. Depois ele vai mudar de lugar. Mas, por enquanto, vai ficar aí. Enquanto ele está ali, nós vamos rodar assim. De novo. Vamos fazer o... Nós podemos até aproveitar aqui o painelzinho do JUnit. Clicando nele. E em cima do método, rodar de novo. Debug. Isso tem que ter... Aí rodou o debug. Aí vai dar uns pausas assim, tá? No seu, no meu também. Não liga não. Depois a gente vai explicar o que é isso. Põe um de proxy ali. Você quer mudar de perspectiva? Não. Não vou mudar de perspectiva porque eu não quero ver outros detalhes do debug. Eu quero só ver o que está acontecendo naquela linha ali. Então, eu faço aqui. Olha só. Ele me trouxe um objeto. Aí você fala, bicho, que objeto doido é esse? Com esse nome, usuário down, cifrão, enhancer by, cglib, cifrão, cifrão, um número doido. Você fala, caramba, eu nem criei esse objeto. Nunca que eu criei esse objeto. Da onde que vem esse objeto, meu Deus? Aí você vai lá embaixo e vê que tem um ente de manager aí também. Está nulo ainda, mas você vê que o nosso usuário down foi criado. Ele foi criado. mas por que ele está todo esquisito assim? Ele está cheio de propriedade que a gente não colocou. É porque o nome disso que a gente chama de proxy. Então, o que ele fez? O framework, ele pegou a tua classe, ele leu a sua classe, ele estendeu ela, ou ele alterou ela. Vamos colocar assim para ficar fácil entender. Imagina que ele pega a sua classe, estende ela e dá um nome esquisito para ela, esse nome aqui. Coloca umas propriedades lá dentro, dentro dela, para o uso dele. Ele que precisa. Você fala, mas para quem vai usar essa propriedade? O framework. Então, ele alterou a estrutura do seu objeto. Ele criou umas propriedades para as necessidades dele. Como ele que está gerenciando esse objeto, o usuário down, então ele precisa ter informações dele para que ele possa fazer isso. Então, ele abre a sua classe, coloca umas propriedades dele lá dentro e instancia. Entendeu? Então, isso aqui é o conceito de proxy. Mas, então, no primeiro momento, a gente não precisa se preocupar. Até falo aqui, proxy. A gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem que confiar nele. Falar, estou te dando um objeto. E aí, ele vai ter que se virar com isso aí. Mas, beleza. Muito bem. Então, aqui, o nosso salvar, ele não está mais nulo. Ele está nulo? Não está nulo. Existe uma instância dele, está vendo? Então, eu venho aqui do um F6, F5. colete 6, F6, F6, F6. Ah, não vou precisar fazer isso não. Vamos entrar dentro do método aqui, salvar. Já tem um breakpoint lá dentro. Então, a gente faz assim, quando você manda rodar, ele pula de um breakpoint para o outro. agora parou aqui. Então, chegamos aqui, ele tem um Entity Manager. Está esquisitão também, não está? Ele está todo esquisitão também, não está? Mas, está aqui. Não se preocupa, não. Ele está lá. Ele já não é mais nulo. Perceba, se fosse nulo, eu ia clicar aqui, e ele está dizendo nulo. Mas, não, ele tem uma referência. Ele tem uma referência. Então, quer dizer que se eu rodar isso aqui, mandei rodar. Olha o que aconteceu com o nosso J-Und. Ele deu o sinal verde, disse que rodou. até salvar, rodou. E eu coloquei rollback true. Então, quer dizer que ele não gravou no banco. Vou pôr um rollback falso aqui, falso. Vou testar aqui com José. Três letras. E José, por exemplo. E mandar rodar. Nem vou rodar mais com o J-Und. Perdão, com o debug. Direto com o Rones. Rodei. Está rodando. Enquanto isso, vou abrir o meu banco. Vou abrir o elefante azul aqui. O pessoal vai me perguntar, mas o elefante não é azul? É o fundo que é azul, né? Você abre assim, esse plástico dele é azul. Não, o elefante é azul sim. Se você ver aqui, o pg é de mim, olha lá, o elefante é azul. Esse é o elefante azul. Aí você coloca aqui, vai lá, vamos no usuário e vamos visualizar. Olha o José está lá. O José está lá. Então quer dizer que funcionou. Então a nossa classe de teste já está integrada com o J-Und. Ok? Faça o teste de vocês. Então aqui embaixo, por exemplo, nosso teste, daqui para baixo, ele já não vai ser mais, não vai existir mais esse cara aqui. Está vendo esse usuário DAW? Está vendo essa linha aqui, o usuário DAW? Ela pode remover, pode ou não pode? Pode. Certeza absoluta? Eu posso tirar assim, vai funcionar? Isso vai funcionar? E se eu tirar isso aqui, vai funcionar também? E se eu tirar isso aqui, vai funcionar? Vai funcionar. Por quê? Porque a instância, ela ficou a nível da propriedade, ela foi injetada automaticamente. Entendeu? Então agora nós não vamos mais instanciar manualmente. Ok? Então o próximo passo agora, é a gente começar, a fazer a configuração, a configuração da tela. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o nosso step by step. Vamos abrir aqui o step by step. E a gente começou a colocar, na aula passada, dentro do arquivo web.xml, as referências ao faceless, do próprio JSF Prime Face. A gente começou a fazer isso na aula passada. Então, o que nós vamos fazer hoje? A gente fez até isso aqui, né? Então, a gente colocou a dependência, a dependência dele, certo? Muito bem. Então, nós vamos agora acrescentar um carinha do Spring, uma configuração do Spring, que vai ser o Open Entity Manager InView Filter. Então, esse cara, ele é interessante. Eu vou explicar o conceito dele, porque na verdade ele é a solução de um problema que a gente tinha, quando a gente não usava o framework, a gente tinha que tratar isso na mão, que é o session, o problema de sessão. Por exemplo, a gente abre uma transação, por exemplo, toda vez que você faz uma conexão do browser para o servidor, você quer gravar um arquivo, por exemplo, gravar um registro de usuário. Aí, da tela, você mandava para o servidor, para salvar. Então, aquilo ali gerava uma transação. E depois, você queria acessar um objeto, e aquela transação já estava fechada. Você queria fazer uma busca, queria fazer alguma coisa, utilizar a mesma transação. ou um objeto foi criado por uma transação, e depois você, por outra transação, ele criava também o objeto, e você não conseguia acessar. Então, eu vou fazer uns desenhos, para ficar mais didático, explicar para vocês essa questão de transação. Qual era o problema, e por que tem que ter essa solução. Mas, para esse momento agora, mesmo a gente sem entender muito bem, qual é o tipo de solução que ele está resolvendo, eu vou colocar o filtro, e aí eu vou explicar qual é o problema, que o filtro resolve, o que esse cara aqui resolve. Aí eu vou explicar o problema. Então, só para a gente matar, essa parte de configuração agora, eu vou explicar. Nesse primeiro momento, você tem que entender o seguinte, que esse filtro que nós estamos colocando aqui, ele vai servir para resolver um problema, que nós tínhamos, com transações, quando a gente coloca a camada de visão. Toda vez que eu coloco a camada de visão, e eu tenho que realizar operações, com transações no banco, então, a minha Entity Manager, ela dava um problema na minha Entity Manager. Por quê? Porque existe uma comunicação entre servidor e cliente, e essa Entity Manager já precisa estar disponível, tem momentos que ela está encerrada, a transação está encerrada, tem momentos que a transação está aberta, então, isso gera alguns problemas. Então, nesse momento, eu não vou explicar o problema em si, os detalhes, mas tem que entender que esse filtro, ele vai resolver um problema de transação, quando a gente coloca a camada de visão. Só isso tem para você entender. Tem a ver. A gente vai, a gente vai, aí eu vou explicar com calma, para vocês entenderem. Para agora, porque assim, é ruim você colocar um código, que você não sabe para que ele está resolvendo, o que ele está fazendo aqui dentro. Então, o que nós temos que entender, é que ele vai resolver um problema de transação. Tanto é, que ele está aqui, Open Entity Manager. Então, o próprio nome de exigir. Quando você fala assim, vou para um filtro, esse filtro, quer dizer o quê? Todas as requisições que a gente fizer, nós temos uma tela, e toda requisição que eu fizer, para o meu controller, toda requisição que eu fizer, esse filtro vai estar em ação. Ele vai entrar em ação. Então, toda vez que eu faço um request, esse filtro, ele, Open Entity Manager View. Ou seja, ele vai gerenciar alguma coisa, na minha Entity Manager, a cada requisição que eu faço para o browser. Então, por isso que eu falo, filtro. O filtro é aquele que, vai ser acionado, toda vez, que essa condição de URL, for chamada. Então, está dizendo assim, qualquer chamada, qualquer requisição, feito no browser, qualquer uma, vai disparar, o tal do, Lazy Looting Filter. Aí, aqui, esse Lazy Looting Filter, é, essa classe que vai tratar. Aí, eu vou explicar o porquê. Porque a gente ainda tem que entender um pouquinho do JPA, alguns detalhes a mais, que isso acontece. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu abrir o meu quadro aqui. Vamos imaginar a seguinte situação, para entender isso aí. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, um objeto, um objeto, cidade, por exemplo, vamos lá, vai ficar fácil a gente entender. Um objeto, cidade, por exemplo, cidade, perdão, estado. Eu tenho aqui um objeto, estado, certo? Um objeto, estado, ele tem um relacionamento com várias cidades, por exemplo, uma lista de cidades. Então, eu posso ter desse estado, vou chamar aqui, ele tem a propriedade, o F, que é MS, o estado com o F, MS, ele possui várias cidades vinculadas a ele. Então, ele vai ter aqui, ele vai ter aqui uma cidade. Vamos colocar aqui, um objeto cidade. O que é objeto? Cidade. Cidade. Por exemplo, cidade. Aí, eu tenho aqui, cidade, Campo Grande, vou colocar mais outra cidade aqui. Vamos colocar as cidades mais bonitas do estado. Coxim. O que é isso, pessoal? O que vocês têm em conta, Coxim? Coxim. Quem mais? A cidade que ninguém fala aqui no estado. Corumbá. Corumbá. Corumbá é a cidade mais fria, né? Corumbá. Vamos por aqui. Corumbá. Nosso Pantanal ali. Isso aqui é quente para chuchulá, né? Bom. Beleza. Então, essas são três cidades vinculadas ao meu estado. Então, eu tenho um estado vinculado a três cidades. Então, quer dizer que dentro do meu estado, eu tenho uma lista de cidade. Só para explicar aqui a didática da coisa, para vocês entenderem. Então, está ali. Pronto. Então, quer dizer que dentro do meu estado, eu declarei aqui dentro dele uma propriedade, que é uma lista de cidade. Isso é um relacionamento um para muitos. Uma lista de cidade. Em JPA, eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, Ó. Only to many com hibernator. Então, ele já cria duas tabelas. Isso a gente vai ver mais na frente, a gente vai fazer. Ele cria uma entidade para o estado, e ele cria uma entidade para a cidade. Então, eu estou criando um banco de dados, eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo aqui, um estado, tem várias cidades, e na minha cidade, eu declaro uma propriedade do tipo, estado, 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 que vai ser do tipo, many to only. Olha só. Many to only. Muitos para um. Então, ou seja, quer dizer que toda cidade, ela tem uma propriedade de estado, que é muitos para um. Ou seja, esse coxim aponta para um estado apenas. Esse cidade aponta para um estado apenas. Perdão, esse campo grande aponta para um estado. Esse corumbá aponta para um estado. Ou seja, many to only. Ou seja, eu faço par dos muitos, só que eu só aponto para uma. Eu sou muitos. Many. Mas eu aponto para uma cidade. Então, quer dizer que o relacionamento no banco de dados, desse mapeamento aqui, desse relacionamento, vai ser duas tabelas, onde um vai ter uma chave estrangeira, no caso aqui, cidade vai ter uma chave estrangeira para estado. Então, vai ser bem simples. Se a gente vier aqui no código, vou pedir até que vocês façam comigo. Bem simples. Não está no escopo, mas depois eu vou explicar para vocês a ideia do lazy. Aquele problema lá que nós vamos resolver. O problema é esse. Então, eu queria ir rapidinho comigo aqui. New class. Aqui não é? New. New class. Só para você ter uma ideia. Estado. E o new class. É um ent. E o new class. Cidade. Cidade. Não está no escopo, mas para a gente entender aqui. Um estado é cidade. Aí, tudo um ent. Vizinho do usuário. Cidade e um estado. Isso. No estado, você vai criar assim, Ent. Ent. E no cidade, você vai criar um ent. Quer dizer que os dois são entes. Bem simples até aqui, né? Os dois vão ter ID, não vão? Eu sugiro você copiar aqui do usuário, igualzinho aqui, copia tudo isso aqui. ID. Cidade. Você vem aqui e põe aqui no cidade. O ID, só que só com uma diferença no cidade. A sequence. Ao invés de ser sec usuário, vai sec seed. Não se preocupe não, quem quiser só olhar, não tem problema, depois eu passo o código. Mas, quem quiser copiar também, não tem problema não. Olha lá, se. Beleza, está ali. Então, eu fiz uma chave primária para a cidade. E para o estado, como vai ser? A mesma coisa. Então, eu venho aqui e faço um sec este. Este. Este.